No dia que eu quase matei um pedreiro, check! Quando eu cheguei em São Paulo, eu aluguei uma casa na Vila Mariana com um amigo. Pensei comigo, é agora que minha vila vai dar uma guinada. Não deu, pobre, não tem sossego. Que daí eu aluguei, só que aí tinha que fazer uns reparos. Contratei um pedreiro e eu disse pra ele. Ô moço, eu preciso mudar na terça. No sábado tem que tá tudo pronto. Sexta-feira fui lá eu levar a tinta pra ele terminar tudo, né? Cheguei lá, sou um silêncio, menino. Pensei, nossa, ele deve ter terminado tudo mesmo. Ali pra mim, ele já era o melhor pedreiro do mundo. Quando eu abri a porta do banheiro, aqui ó. Mas me subiu um futebol, um vapor de álcool na minha cara. Que se riscasse um fósforo ali, explodia o quê? O bairro todo. O pedreiro tava aqui, ó, dormindo. E do lado um corote vazio. Um azulejo aqui, ó. No meio da parede. Não era aqui no canto, entendeu? Como se ele fosse continuar aqui no prumo, não. Era um azulejo aqui, ó. Aí ele acordou, pediu desculpas. Disse que ia embora porque tava cansado. Eu que não tinha.